Olá, eu sou o Richard Ferrarini, seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise de um pequeno trecho da música Faz Parte do Meu Show do Cazuza. Eu estava agora há pouco dando uma olhada nas minhas redes sociais no Facebook e passei por um grupo com a seguinte pergunta, um grupo de música, desses de estudo de música. Ele perguntava, alguém sabe me dizer de onde que vêm esses acordes de empréstimo modal na música Faz Parte do Meu Show do Cazuza? Eu não ia responder, eu estava só passando ali pelo Facebook e vi essa pergunta. Mas me chamou a atenção a quantidade de respostas, né? Então eu entrei ali, dei uma lida em algumas respostas e me chamou a atenção. Fiquei pasmo com a quantidade de respostas vagas, ou seja, falando eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E muitas pessoas criando teorias malucas ali, não, isso aqui, ele pensou no ciclo das quartas pulando um acorde, menos no último, sabe? Um monte de bobagens que eu vi ali e me chamou a atenção o seguinte ponto. Por que se a pessoa não conhece o assunto, se a pessoa não entende, não sabe a resposta daquilo, por que ainda assim ela tenta criar uma teoria ou falar o que ela acha? Porque afinal a pergunta não é para quem acha alguma coisa. A pergunta era se alguém sabia que acordes eram ali. E aí outra coisa que me chamou a atenção é que um rapaz lá falou assim, ah, mas o Cazuza não pensava em harmonia, e provavelmente ele fez os acordes aleatórios e não tem explicação nenhuma. Bom, deixa eu falar para vocês, eu já vou mostrar o trecho aqui, tem explicação sim, é um trecho bem sofisticado de harmonia, não é uma harmonia tão óbvia realmente, mas tem uma explicação muito dentro da questão harmônica, independente, eu também não sei se o Cazuza, ele pensou nas regras harmônicas ali quando fez, ou fez de uma forma intuitiva, certo? Isso não interessa. Acontece que quem compõe de uma forma intuitiva, normalmente sempre compõe dentro das regras musicais, né? As regras de harmonia, elas abarcam todo tipo de sequência harmônica. Dificilmente você vai criar alguma coisa que não está teorizada. Por quê? Porque, na verdade, a harmonia teoriza a prática, né? A teoria vem sempre depois da prática, da experimentação prática daquilo. Primeiro existe alguém que cria com aquela possibilidade, depois se passa para um livro, aquela nova possibilidade. E não o contrário. Então deixa eu mostrar para vocês o trecho. O rapaz falava assim, esse trecho aqui está em dó maior, o primeiro acorde é dó maior, o segundo é si bemol com sétima maior, o terceiro acorde vai ser, era lá bemol com sétima maior, e o quarto acorde, ré bemol com sétima maior. Ou seja, uma sequência de quatro acordes todos maiores com sétima maior. Vamos ouvir aqui. Desculpem, eu não sou pianista, tá? Mas... Essa sequência. Bom, primeiro vamos fazer análise teórica do que essa harmonia é. Então se nós estamos em dó maior, vamos pensar que a gente está em dó maior, o primeiro acorde é o próprio dó maior, ou seja, é o primeiro acorde. É o primeiro grau, desculpa. É análise harmônica, ele é o grau um, né? É um acorde diatônico, ou seja, está dentro do tom. Todos os outros três são acordes de empréstimo modal, e eles estão vindo emprestados da tonalidade menor sempre. Sempre que um acorde, se a gente está numa tonalidade maior, a gente empresta, quando a gente tem um empréstimo modal, a gente empresta do tom homônimo menor. O que quer dizer homônimo menor? Que tem o mesmo nome, mas que é menor. Ou seja, do dó menor. Se nós estamos em dó maior, a gente empresta do tom de mesmo nome menor, dó menor. Então a gente vai emprestar das escalas de dó menor, das vários tipos de escalas de dó menor. Esse é o campo harmônico. O primeiro acorde que a gente tem depois do dó é o si bemol com sétima maior. Esse acorde, ele está na menor natural. Justamente na menor natural, aquela escala que a gente provém diretamente da escala maior, né? Então dentro do menor natural, a gente tem esse acorde aqui, que é o si bemol, né? Dentro da tonalidade, então, dó maior, depois si bemol maior. Bom, vamos para o lá bemol com sétima maior. O lá bemol com sétima maior, a análise harmônica ali é um bemol seis com sétima maior. Bemol seis com sétima maior. E esse acorde provém da menor harmônica, tá? Ou a gente pode trazer ele também da menor natural. Então vamos fazer a sequência agora com os três. E aí fica o último acorde, que esse realmente é um pouquinho menos óbvio. Ele também é um empréstimo modal, mas ele vem da escala menor frígia, certo? Que é o bemol dois com sétima maior. Esse é um acorde muito interessante, mas é um acorde mais sofisticado. Ele não aparece com tanta frequência. Bemol dois com sétima maior. Ele vem do dó menor frígio, certo? Dó menor frígio. Então seria a sequência toda. Vamos fazer aqui. Então tá feita a análise. Eu só chamo atenção pra isso. A gente tá num momento tão complicado no Brasil, né? Que a gente vê a quantidade de fake news aí, processos, justamente em relação a notícias falsas e informações erradas. E eu vejo com muita felicidade essa coisa da internet, ter tanto material disponível pra todo mundo. Tem muita gente boa pra caramba fazendo material na internet. Legal mesmo, tá? Isso eu acho muito bacana. Mas, obviamente, que junto com isso vem as pessoas que acham coisas. As pessoas que vêm com teorias malucas, que não tem fundamento nenhum, entendeu? Então tem que cuidar muito esses grupos de estudo. Embora eu tenha... é legal que as pessoas vão lá e tentem ajudar o outro, que façam uma pergunta. Mas ajude o outro se você tem aquela informação, se você sabe aquela informação. Não tem problema nenhum a gente não saber sobre um assunto. O problema é a gente querer dar uma opinião como se a gente soubesse daquele assunto, né? E sendo que a gente não sabe. Então estude a harmonia. Tem vários livros e cursos pra estudar a harmonia. É um conteúdo muito importante, principalmente pra quem quer se aprofundar mais na música. E quero convidar você a participar do meu grupo de improvisação. Nós estamos com um curso com três anos de duração. Você vai ver informações. Tem o link pra você pegar... tem um vídeo de dez minutos eu explicando com detalhes esse curso. Já tá rolando, tá muito legal. Além das aulas todas, em vários formatos, com todos os tipos de mídia, né? Vídeos, textos, links clicáveis, playbacks de acompanhamento, áudios de exemplo. Ainda a gente se reúne constantemente. A gente tava fazendo em torno de uma vez por semana. Agora a gente espaçou um pouquinho mais. Mas a gente se reúne em videoconferências pra falar de música, pra eu dar dicas. E é algo bem bacana mesmo. Um grupo bem heterogêneo de todo o Brasil aí que tá participando. Então convido você a participar. Tá um preço super especial por causa da pandemia. Então aproveite. Não vai ficar muito tempo aí. Só mais alguns meses com esse valor. Depois eu já vou aumentar. É um valor único pra você ter três anos de acesso. E depois pode baixar todo o material. Um e-book com mais de duzentas páginas, tá? Então se o seu interesse é improvisação, esse é o curso pra você. Tenho certeza que vai ajudar muito você. Muito obrigado. E até terça-feira que vem. E até terça-feira que vem.